A rotina de treino é bem pesada, exige disciplina e uma sequência de exercícios que são seguidos rigorosamente. Edson Silva já vive essa realidade há 15 anos e há 4 anos decidiu buscar novos desafios, se tornando fisiculturista. Na realidade a gente se resguarda por alguns meses, abre mão da vida social, de muitas rotinas para poder se preparar para o campeonato. Coisa de 4, 5 meses e uma vida totalmente voltada para isso, disciplinada de regras, horários, alimentações, existe muita disciplina sim. O esporte que a Ellen Sá de 22 anos escolheu não é para qualquer um. Ela também entrou no mundo do fisiculturismo por gostar muito de malhar e após 3 anos de treinos decidiu competir. É um esporte que as pessoas fazem, muita gente começa buscando saúde, que a pessoa começa a treinar, começa a fazer dieta e eu comecei assim. Foi por vontade de me sentir bem comigo mesma e com o tempo eu gostei, comecei a gostar daquilo e comecei a me preparar. Não, eu vou participar do campeonato. Para valorizar o esporte em Roraima vai ser realizado o primeiro campeonato da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness, IFBB Brasil. Uma forma de evidenciar os nossos atletas. É dar oportunidade para esses atletas daqui de Roraima, porque hoje o Amazonas possui vários atletas de Roraima filiados por lá. Pelo fato de não ter uma federação como o Roraima, na realidade nunca teve. É uma federação filiada à IFBB, que é a maior entidade que fomenta o fisiculturismo no país, através da IFBB Internacional no mundo. Que é a única entidade que organiza o Arnold, o Clássico, o Olympus, os maiores eventos do mundo. Então esse é o objetivo. O campeonato já tem data para acontecer, dia 6 de junho. E está sendo muito esperado pelos fisiculturistas. Na Roraima nós temos agora, dia 10 de julho, no Teatro do CAF. Um local onde eu fiz uma visita e é um teatro maravilhoso, não tem outro lugar melhor. A previsão é essa, para que a gente selecione os atletas para o brasileiro em julho em Ribeirão Preto. E em novembro, especificamente, já está agendado para o dia 11 de novembro, nós vamos fazer um outro evento, que é a Copa Boa Vista. E esse evento vai classificar os atletas para o Arnold Classic Brasil de 2018. Que é um evento internacional, que é o Arnold South America 2018. Então eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho e os atletas tenham uma oportunidade agora definitivamente. E aí E aí